E no comércio já começou a temporada de contratação para Páscoa. As vendas nesta época aumentam e as vagas de emprego, consequentemente, uma boa oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Tempo de Páscoa, lembra? Chocolate. Quanto de chocolate? Ah, quatro, tempo por dia. Em forma pastosa ou sólida, invadem as vitrines. A chegada do Coelhinho representa crescimento nas vendas e contratações temporárias. Com certeza, as empresas distribuidoras, principalmente, que querem atender ao consumidor com toda a eficiência e eficácia, colocam nos seus pontos de venda pessoas para cuidarem do estoque, para indicarem produtos e tudo mais. Isso acaba gerando um movimento interessante neste período de Páscoa. É o que faz Edilaine. Mãe de dois filhos, ela foi contratada nesta semana para organizar a sessão de ovos de chocolate em uma rede de supermercados da capital. Logo no primeiro dia de trabalho, recebeu uma notícia mais esperada. A efetivação. Muito bom. Mais um aprende mais, né? E uma oportunidade. Estou aprendendo bastante. Nunca trabalhei na Pásco a primeira vez. Bom, muito bom. A promotora de vendas reforça a estatística de contratações sazonais do Estado. O comércio de Mato Grosso representa quase 2% das vagas temporárias no período de Páscoa em todo o país. Para este ano, as perspectivas são das melhores. E mais de 1.400 trabalhadores poderão ocupar novas vagas no mercado de trabalho. Páscoa é considerada a segunda melhor data nacional em contratações temporárias. Fica atrás apenas do período natalino. Por conta da falta de mão de obra qualificada, neste ano, as efetivações poderão ser ainda maiores. Historicamente, a gente sabe que entre 20% e 30% dos empregos temporários, eles acabam se tornando efetivos, né? E aí, evidentemente, que num mercado onde a mão de obra, a capacitação da mão de obra é o grande diferencial para a contratação, as pessoas que estiverem melhor preparadas e que demonstrarem isso, certamente poderão ser efetivadas. Legenda por Sônia Ruberti